Música Alunos da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, visitaram pela primeira vez o Aterro Sanitário de Guarulhos. A iniciativa faz parte de um programa de educação ambiental. Os alunos assistem a um vídeo da Quitaúna, responsável pelo aterro, e aprendem sobre os programas da Prefeitura, como a coleta seletiva e os pontos de entrega voluntária. Os PEVs. Aqui eles têm possibilidade de conhecer todas as etapas que nós chamamos do caminho do lixo, e saber onde é gerado, como é coletado e para onde vem. Na visita, os alunos conhecem o tanque de chorume e o local onde é depositado o lixo, e saem daqui conscientizados e preocupados com o meio ambiente. Isso muda tudo, os meus pensamentos a partir de hoje, como reciclar o lixo na minha casa, como dar um destino às coisas que a gente saía jogando de qualquer maneira nos locais indevido. E eu aprendi muito, sim, com essa visita aqui nesse local. Até hoje eu não tinha conhecimento desse aterro sanitário. E hoje eu aprendi que o aterro sanitário é muito importante para a nossa saúde, para o nosso lixo, nosso lixo doméstico. O aterro sanitário de Guarulhos foi inaugurado em 2001 e fica numa área de 449 mil metros quadrados. Cerca de mil toneladas de lixo são coletadas diariamente. Uma média de 160 viagens de caminhões que trazem tanto o lixo domiciliar quanto o hospitalar. Hoje a prefeitura está discutindo o plano diretor de resíduos, que visa definir propostas e estabelecer metas para o futuro na questão do manejo dos resíduos. E dentro dele nós temos o programa de colégio seletivo, que se pretende rapidamente ampliar para toda a cidade. Dentre as medidas do plano diretor está a ampliação de 15 PEVs para 40, o programa de gestão de resíduos da construção civil e a implantação do programa do composto orgânico, que tem o objetivo de transformar a parte orgânica do lixo em adubo. Essas medidas podem aumentar a vida útil do aterro, que hoje é de seis anos. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br